...ou seu sonho, sonho de seu pai é contar o estilo sertanejo, no qual se sente realizado, abraçado pelo seu público tão querido, se diz feliz em voltar às raízes da sua infância. Há dois anos, na arte sertaneja e romântica, chega em mais Ricardo Lopes, o filho do vaqueiro! Bora nesse lugar! Boa noite a todos! Feliz da vida! Faço paz desse projeto lindo e bonito, obrigado Deus, obrigado meus amigos, parceiros, obrigado a todos aqueles que deram aquela voz para isso que aconteceu hoje. Bora! Mulher ingrata e fingida, não ignora eu dizer, Todo mal da minha vida Já vem do seu proceder Segue firme os meus encalços Com sorrisos Com sorrisos e beijos falsos Me deixando alucinar O meu sofrimento é sem paz O mulher por tua casa Vou morrer Apaixonado Bora play, meu bitoca, sedente estourado Obrigado a todos Obrigado a todos Continua ficando em casa, o negócio tá bom não, vô Bora play! Solta, macho, véi Bota em cima o bravaquero Olha o piseiro do neguinho Olha o piseiro do neguinho Olha o piseiro do neguinho Olha o inimigo dançando Quem é, quem é, quem é, quem é? É o filho do vaqueiro ao vivo Sou filho do vaqueiro E não dou mole, não Eu chego na balada Metendo um pancadão A mulherada vem em mim E sabe como é Se eu fosse jogador Era que nem Pelé Mulherada, vem pro regnite E pensa na vizinha Na fazenda do meu pai A mulherada, vem pro regnite Libera o Black Lego Porque o chefe é meu pai E chefe é chefe, né, pai? E chefe é chefe, né, pai? E chefe é chefe, né, pai? Libera o Black Lego Porque o chefe é meu pai E chefe é chefe, né, pai? E chefe é chefe Bora, sai, ó E chefe é chefe, né, pai? Libera o Black Lego Olha a piseis do vaqueiro O negu, tu! Chama na bota o meu vaqueiro Amo de Piau, Bahia Alô Itaça e Bah! Galera de Santo Amaro São Paulo, tá com a gente Bora, negadinho O seu pai vai dois, vai! Bora, Jairzinho Um show play Sou filho do vaqueiro E não dou mole, não Eu chego na balada Metendo um bancadão A mulherada, o reino e rio E sabe como é Se eu fosse jogador Era o rei Pelé A mulherada, vem pro regnite Tem dança na piscina Na fazenda do meu pai Mulherada, vem pro regnite Libera o black Lego Lei, som? E chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Libera o Black Lego Porque o chefe é meu pai E chefe é chefe, né, pai? E chefe é chefe, né, pai? Libera o Black Lego Vai na pisadinha do vaqueiro nego Chama na bola É ao vivo Hashtag Fiqueirinho na cultura de Bicaraí Vamos lá, vamos lá Fusso firme Tão feliz virene Volta, mais uma Isso aqui eu vou fazer para as vaqueirinhas apaixonadas que estão em casa Falaram que estão lá ligadinhas com o vaqueiro Chama na bola, tá play Meu vaqueiro nego doido, vai Bora falar de amor pra minha vaqueira Chama na bola O nome de Otávio Mix, Gleito e Samarização Chama J.P. Assis O urininho tá em casa O urininho tá em casa, o urininho do Marcelo O outro tem um livro de Pituba mais tarde Eu poderia te enganar Mentir Mentir que esqueci Ó de longe Mas na verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Bora, Maquinha, vai Me perdoa, não fui santa Esse é meu último pedido E loucamente assim eu só te amei Não vai doer ficar comigo De que ele agarrete Volta, 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 vai O seu olhar tá me dizendo O que você tá me querendo Volta, 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 vai A nossa felicidade Eu te amo, você sabe Não pode quem tomar chá de boda aqui em cima Tem que esperar ela descer, né É só pra afiar a garganta Abraça o Guerreiro, DJ Porradão Lofagrim Abraça minha patroa Madalena, Madalhães Estourada, estourada Vem RM Produções Eu poderia te enganar Mentir Mentir que esqueci Mas na verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Perdoa, pervai Me perdoa, não fui sã Você errei Você é meu último pedido E loucamente assim eu só te amei Não vai doer Chama na bota, meu play, já se vai Volta, 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 vai A nossa felicidade Eu te amo, você sabe Volta, 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 vai O seu olhar tá me dizendo E você? Bora me toca a CD de Falarinho Como é o nome do menino? Kaleb Abraço pra Kaleb Daqui a 10 anos Quando ele ouvi isso O pai estiver aposentado Obrigado a todos Deus abençoe Faz amor Pros próximos que estão chegando a isso Que já foram sucesso Ricardo, vem cá Vem cá, meu jovem Posso ir? Vem cá Eita, show de bola Tá vindo cá, ouviu mesmo? Que maravilha Matendo distanciamento Seja bem-vindo Isso aqui é minha irmã E você virou uma pessoa que vou Vou ver aí Uma mãezona também Com certeza, Ricardo Como é que você faz isso com a gente? Tô toda furada aqui Você dançou? Muito Sabia que o nome desse rito É piseiro Não, vou aprender Vou aprender com vocês Se preocupe não Meu jovem vai lá Felicidade Obrigado, viu? Deus abençoe Abraço Meu brother Você é show Moça, esse povo vai deixar a gente doida Gente Irene Tem que ter fôlego, Fia